Governante Atolir Agneha foi em ramada em encontro ao ministro de Reforma Legislativa no assunto parlamentares Fidelis Leite Magalhães, na parte relevante de Sira, com a prevenção da pandemia da Covid-19 e a salão em encontro Trade Invest, Mandarim Dili, segunda semana. Zulian da Silva Mosh receita informação na bespalha e público com a trabalhadora Timor-Uan Reunida Racing, sem fila no Timor-Leste e até em Pobadag Nelalox, tamada da União, o governo Timor-Leste e a Austrália, continuando o serviço remoto, onde tomaram para Timor-Uan Sernabé alá o estudo no serviço e a Austrália. Secretário de Estado de Formação e Profissional do Emprego Nesclarece, trabalhador Timor-Uan Reunida Racing da União, condição dia, no continuo alá o serviço e a Austrália. Foi em Horsê que a Uruana falou, meia de força, e a Reunida Racing é a fila, não é lá na Lox, é a fila, não é quando o contrato remata. O contrato remata, mas depois, se não é visto, o governo Timor-Leste, e atrás tem a embaixar a Câmara, que ia a Teona, a Corrida, a Serviço Amuto, coisa que o mundo toma. Para que ele foi oportunidade para que tenha trabalhador, para que continue as atividades. A Gramsci Nacional do Emprego Nesclarece, O que é isso? Eu fiz uma reunião com o ministro do Coríntio do Sucrema, depois eu fiz uma reunião com o ministro do Coríntio do Sucrema. Depois eu fiz uma reunião com o ministro do Sucrema, mas não conseguimos. Isso é um contrato que não conseguimos. Seu contrato que não conseguimos, eles estavam embexados aqui na Austrália. Isso é um contrato que não conseguimos. A gente tem que se comunicar com os trabalhadores. A gente tem que ser empregador ou agência. A gente tem que se responsabilizar. A gente tem que ser muito bom. Tito Livio, Diamén.